Tava eu aqui, de boinha, olhando algumas artes e pegando algumas referências e pegando algumas inspirações com aquela leve vontade de desenhar. Aquela leve vontade que tu tem, sabe? Que vem de dentro, que tu para e pensa, hum, hoje eu poderia criar uma arte muito boa. Então eu tava olhando algumas, pegando referências, pegando ideias, juntando aqui, juntando ali, vai no Instagram, vai no Pinterest e assim. Você fica de um lado para o outro, até que eu cheguei na conclusão de fazer o Rock Lee. Só que eu não queria fazer o Rock Lee, somente o Rock Lee, queria fazer um pouco mandraka, mas não queria me passar também. Então eu fiz ele levemente mandraka e também dei aquele toque, aquele brilho que eu acho que a arte precisa ter para ser moldurada, para virar um quadro, para virar uma tela. Sim, eu tô pretendendo fazer essa arte virar uma tela para ver como é que fica. Mas isso é planos, não sei se vai se concretizar, mas eu tô afim. Então fiquem com a arte, é isso. E vale lembrar também que eu gosto de iniciar os desenhos pelos olhos, região dos olhos ali, sobrancelha ou olhos, na maioria das vezes no olho, consigo tirar melhor o rosto. E também, nesses últimos desenhos que eu tenho feito, eu faço por partes, faço toda a parte do desenho. Eu deixo os traços mais grosso, depois eu vou para a pintura primária, que é somente a cor, depois a sombra e depois os reflexos, né, luminosidade. E depois eu coloco as luzes que dá mais brilho. Ultimamente eu tenho feito meus desenhos assim, valeu? É uma dica, se vocês quiserem mais também, deixam aí que eu tento trazer vídeos específicos. Espero que gostem, e não se esqueçam de se inscrever, deixar o likeinho, e se tiver interesse, as outras redes sociais estarão na descrição ou no canal, ali tem os links certinho, valeu? E espero que gostem do vídeo, valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!